Olá meus amigos e amigas de cultivo, seja bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Na descrição deixamos um e-book gratuito de presente para vocês e só clicar e baixar. Vamos ao vídeo 1. A escolha do vaso. Evite plantar suculentas diretamente em caixotes ou bases sem furo no fundo. Para ter uma planta saudável e que dure muitos anos, é importante escolher um vaso furado, para facilitar o escoamento da água de cada rega. A água em excesso vai matar a sua planta. Os caixotes são lindos e podem ser usados, basta encaixar o vaso furado dentro deles e está tudo certo. Ao fazer a rega, retire o vaso com furos de dentro do cachepote para que a planta se livre do excesso de água. Só depois é que você pode encaixar o vaso no cachepote novamente. 2. Rega De maneira geral, as suculentas pedem poucas regas. Você pode seguir um padrão simples. No verão regue uma vez por semana e no inverno de uma a duas vezes por mês. Antes de regar confira se a terra está seca. Se estiver úmida, não regue. Para conferir é simples, basta enfiar o dedo ou até mesmo um palito no substrato. Evite jogar água nas folhas, pois elas podem apodrecer. Atenção, excesso de água é morte certa para sua plantinha, tenha cuidado. 3. Luminosidade Suculentas preferem o sol da manhã e a maioria delas precisa de iluminação direta. Se você mora em apartamento ou em algum local que tenha pouca incidência de luz, procure deixar as plantas em janelas, sacadas ou qualquer local onde ela consiga receber o máximo de luminosidade possível. Luz é vida para as suculentas, portanto elas não vão sobreviver em locais como banheiros, estantes e prateleiras internas. 4. Adubos É importante adicionar nutrientes às suas plantas regularmente, o período ideal no caso das suculentas é de 3 em 3 meses. Você pode comprar adubos específicos em lojas especializadas como o húmus de minhoca ou outro composto orgânico, ou o forte cactus. Outra opção é usar casca de ovo triturada no liquidificador, o cálcio vai deixar as folhas e caules mais resistentes. 5. Substratos Substrato é basicamente a terra onde você vai plantar a sua suculenta. Elas se adaptam melhor quando você usa a terra adubada misturada com areia de construção lavada. A terra deve ser leve, sem torrões para facilitar a drenagem. 6. Montagem do vaso Ao montar o vaso de uma suculenta você vai preparar camadas sendo que a primeira delas deve ser feita com pedriscos, cascalho, cacos de telha ou argila expandida. Ela vai funcionar como uma barreira de drenagem. Cubra as pedras com um pedaço de manta ou TNT para segurar a terra durante as regas. Por cima da manta ou do TNT vai o substrato e você vai encaixando as mudinhas da forma que achar melhor. Trate-as com bastante cuidado e delicadeza, elas quebram facilmente e são bem sensíveis. Use um pincel com cerdas bem macias para tirar a terra ou sujeirinhas das folhas e pode afofar a terra com carinho. Muita gente finaliza os vasos de suculentas com pedriscos brancos para deixar o arranjo mais bonito, mas essas pedrinhas não fazem bem para a planta. Elas são feitas de mármore picado e quando molhadas, soltam um pó que vai prejudicando a planta com o passar do tempo. Decore com coberturas naturais como casca de pinos, por exemplo. 7. Podas suculentas não precisam de poda, mas é bom retirar folhas mortas, secas ou que estejam morrendo para que ela possa crescer sempre bonita e saudável. Elas crescem de acordo com o espaço que elas têm para se desenvolver, ou seja, plantas mantidas em vasos pequenos permanecem pequenas. Ao serem transferidas para vasos maiores, as raízes e folhas consequentemente vão crescer. 8. Mudas Essa plantinha é muito fácil de pegar, portanto se você quer fazer novos vasos basta criar uma espécie de berçário para novas mudas a partir de folhas soltas fincadas na terra. Não demora muito para cada folhinha criar raízes e se transformar numa nova muda prontinha para ornamentar um novo arranjo. Como você pode ver, suculentas são plantas muito versáteis além de serem lindas e formarem arranjos cheios de charme que podem se transformar em presentes originais e agradar pela delicadeza de suas folhas. A melhor maneira de cuidar bem das amigas verdes é ficar de olho nos sinais que elas estão dando. Se as folhas ficam alongadas, crescendo para cima, isso significa que ela precisa de mais sol. Se as folhas estão perdendo o viço, elas precisam de mais água. Na hora de montar o seu vaso, abuse da criatividade. Misture cores e texturas de folhagem e use objetos inusitados como cachepots. Xícaras, latas, rolhas, qualquer recipiente diferenciado vai dar um charme a mais no seu arranjo. Viva as suculentas! Espero que eu tenha te ajudado. Deixem nos comentários suas dúvidas que vamos respondê-las. Até o próximo vídeo!